A CIDADE NO BRASIL 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 DEPLIS Bomba! 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 Bom tiro! E até a casa foi abaixo Até a Barracabana Não, está lá a gente É para por acaso, acho que limpa tudo Sim, mas se tivesse limpo tudo Se calhar já tinha aparecido completo A missão daqui do Antier Não, ainda está um gajo vivo Vou tentar marcar aqui no mapa Pessoal, estou a avançar pelo muro Ok Vou contigo Vejam no mapa Estava lá um Roger Avancem com cuidado Porque nunca se sabe Já, eu vou agachar aqui pelo muro Do lado direito do muro Vou avançar mais de vagar agora O gajo estava a deitar no chão Tenho um elemento lá em cima na estrada Roger Roger É para mandar Roger é para mandar abaixo São dois Eu só tenho visibilidade para os dois Calma, calma, calma Tenho visibilidade para os dois Eu tenho, eu tenho Deixa-me só pôr em posição Está um deitado e está outro em pé Só estou a ver o que está em pé agora Os restos estão muito inquietos Já Pai, eu não Vou tentar dar tiro no... Olha Posso? Ui? Vai, vai, vai Um está abaixo Boa Boa Down, down, down Vou... finalmente Desce Ouvi o drone? Já, orienta-me aí com o drone Que eu não estou a ouvir movimento nenhum aqui Bem, vou reagrupar os sarifes O gajo O gajo está a ver essa barraquinha de metal Ele está a ir diretamente por trás Ok, estou a andar em direcção a ele Espera por mim, espera por mim Estou contigo Está de pé, está de pé, atenção Mete-me uma granada por cima, se tiveres Negativo, só tenho lanças a granadas Quem é que está aí pela esquerda? Quem é que está aí pela esquerda? Sou eu, sou eu, sou eu Estou, já ouvi, já ouvi Ok O gajo Se vocês forem pela direita Vem uma anti-aérea Ele... com cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ele está aí, tensão aí Ele está aí Mete-me uma granada, se conseguirem Ele está deitado Ao lado da anti-aérea Está morto Morto Nice Boa, boa, boa É o único? O que eu vejo a mexer é Mas pode estar um gajo dentro da casa Ok, ok Vamos abrir isto Calma, calma, calma Vou espreitar aqui para dentro Não te metas à minha frente Ai, jesus Meu Deus Não te metas à minha frente Ai, jesus Não te metas à minha frente Ai, jesus Porra O gajo está em frente à porta Eu estou down, meu Oh, meu Deus Em frente à porta Cuidado, pessoal Cuidado Do lado esquerdo da casa Oh, meu Deus O gajo está onde? O gajo está onde? O gajo está em frente à casa Na porta Aproximamente por onde nós nos estávamos a aproximar Do lado esquerdo Está lá Está lá alguém Ele está deitado ao lado da carrinha Está deitado ao lado da carrinha Eu com a granada mato-vos Então andantes para ser revive Estou aqui só a descansar um bocadinho E está um gajo Está um gajo dentro da casa também Oh, atenção, atenção Morto de fora Faz-me revive Faz-me revive Cuidado na janela Cuidado aí nessa janela Na casa Está um gajo lá dentro Estou meio preso, meu Estou meio preso Já mataram um gajo dentro da casa? Negativo Alguém tem uma granada? Eu tenho, eu tenho Eu tenho, também Está morto do gajo dentro da casa Boa Corre Sacana do caraços Bom, bora lá Ok, então Bora voltar para trás para o carro Não vamos até lá acima buscar o carro Ou não Está lá acima não Temos aqui uma carrinha Ah, não Essa não dá Ah, dá Fá O Ben Consegue fazer repair A relação consegue fazer repair Consigo, consigo Já, vamos arranjar isto Tem aqui telekits Num helicóptero Tem aqui umas coisas Se alguém precisar Já peço Está fácil Está pronta, agora O gajo chegou quatro pneus dentro do Vols Já não sabes Isto é a mala de suporte Billy Claro Olha Uma boneca está a andar bem da lente Qual é que é Vou reposicionar o drone Epá, deixa-me ir buscar uma granada dentro dos gajos Um gajo para mandar granada é como? Guê Guê? Guê, tens que ver se tens granadas Sim, e automaticamente o gajo atira é? Se estiver programado na granada atira Tá bom, ok Eu agora ia testar Mas talvez era melhor não Veja, também é melhor não Se não é mesmo por causa Um espetáculo de luz e cor E depois Temos que começar isto outra vez Que era capaz de ser chato E depois lá veio o CC Aaaaah Chorar e o caralho Aaaaah 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 Vai xiii Vai xiii Vai xiii Vai xiii Vai xiii Vai xiii Vamos mais um passeizinho de carrinho Bora lá Este objetivo era opcional Mas nós como é de bordo nós fazemos né? Vinte minutos Exatamente Há conta Agora vamos ao outro opcional Pronto Objetivo principal, não há Qual é o outro opcional? É o Weapons Cache É pá não é melhor fazermos só os principais Se não o vídeo fica muito grande É Isto é uma cagada Melo Ah tá bem O que é igual É uma cagada Porque não está lá ninguém Eu vi agora no Drunk Estão lá seis gajos Ok É só plantar estes gajos E limpar as minas Só matar a gente Eres tem muito comigo A gente tem suporte aéreo 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 O drone está por aí Está aqui neste sitio Mas espera aí Ok fixe Oi Bom dia Tchau Eu sei para ver se você está à morte É É Onde é Onde é Onde é A é Onde 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 é Ah vai o vidro ficar com... ...com Youtube. Está abarrado. E eu vou conduzir o drone para outra posição. A malta é muito proeficiente, menos só vos tenho a dizer isto. Olha, está ali em cima, MF. São nossos. Como é só? Ah, e são os bravos. Os bravos, não há aqui. Estava ali com o olho para o jantar e não apreendo. Olha que eu não sei se a mala do Sport Billy tem mais rodas. Tranquilo. Acho que a vaca que não é a nossa. Cuidado aí com os muros. Pronto, já foi. E aí, valente. Está pior por mim. Caraca, já. Sobe. Olha aí com a curva, parece Daytona. Pode recordar. Já. Mas porra já está só o laranja. Ah, mas isso já estava. Eu vejo as quatro rodas. É para ir mesmo para o 1? Sim, sim. Fazemos a aproximação de lá. Atenção que este xerife é muito top nisto. Está aí uma casinha à frente para o lado da casa. Segue a estrada agora. Segue a estrada agora. Exatamente. Ok, aqui estamos a 400 metros do objectivo. É para sair? É para sair. Ok. Só que já temos gajos ali em cima. Ali em cima especifica. Acima que é? É de 63. Ah, ok, ok, ok. Ui, 3. Se calhar mandávamos os Camarões X abaixo, não? Onde é que vocês estão a jogar? Calma, calma. Podemos resolver isso. Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para tudo. A gente agora vai para cima deles. Enquanto eles são distraídos com o helicóptero, venham lá atrás. Vamos, xerife. Agora. O que foi isto, meu? O que foi o Galex? Chewbacca. O que foi este Chewbacca, meu? O meu gajo tem que deixar de formar depressa, porque isto é merda, porra. Oh, esta porta já veio ao fake. Não, estava a pensar nisso. É naquela zona. Vem de longe, não? Abram, abram um bocado a formação. Não vamos ficar todos juntos, nem. Só vai dar cocó. Vou ver o que é que o drone nos diz, verei. Onde é que os gajos estavam, que eu perdi um bocadinho a noção. São três mesmo à nossa frente, para aí uns cem metros. Madafuckers, onde é que eles andem? Pessoal, avançem devagarinho. Encroach, encroach. Encroach e devagar sem correr. Já está caído, já está aqui e chumpe. Olha o gajo, olha o gajo. Não os mandou abaixo ou mandou? Não sei. Vou ver, peraí. Ok, tranquilo. Vamos lá, calmo. Eles são aí à frente, já sabem. Oi, oi, cuidado. Eles são de pé, eles são de pé. Cuidado, cuidado. Aproximo, mano. Atenção, estão ali um bocadinho mais à esquerda. Por trás do Pinheiro. Já são 20 dias. Conex. Conex, os meus gajos estão a responder com... O que é que anda ali? Não, é o helicóptero. É o helicóptero. Está à nossa esquerda. Está a atacar. Certo, 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 certo. Cegada. Total. Atenção, às duas horas. Às vossas duas horas. São três gajos. Ah, só os três dá bocado, não? Só, só. Estou a ouvi-los. Onde é que eles estão? Oh, estão ali embaixo, ali embaixo. Manda aí embaixo, se conseguirem. Ui, pera lá. Também aqueles são nossos? Não, não são. Ah, esses são nossos. Ah, não são. Foi nesse... Então subiram, subiram, subiram-os para a esquerda. Porra, pareciam que estavam com o nosso equipamento, mano. Down, outro. Falta um mais para cima, acho eu. Subiu mais... Está mais para cima. Atenção aí. Não passem à frente. Atenção, mais para cima. Cuidado aí a tua posição, Sharif. Rifleman. 75 metros à frente. Ui, estamos aqui bem perto do equipamento. Pronto, já está. Pois... Eu já fui. Já. Já estou a descansar mais um bocadinho outra vez. Está ali. Está ali por cá em cima? Cuidado. Não sei, não sei. Estou a ver. Está um gajo dentro da casa. Tranquilo. Já estou. Foi abaixo. Vou checar com o drone. Fictício. Já aí foi abaixo. Onde estás? Está um gajo... Está um gajo ainda deitado. Lá à frente. E está um gajo dentro da casa. Qual casa? Deitado lá à frente e qual casa? Aqui. Aqui nesta casa. Nesta onde tu estás? E onde é que era lá à frente? Está, está, está. É ali por trás da casa. Espera. Granada, granada. Está morto. E está um dentro das redes. Dentro das redes. Cuidado aqui nesta casa à esquerda. Eu resolvo as redes só. Pumba. Pronto, peraí. Pronto, peraí. Pelo menos não vejo movimento. Vou vir dentro desta casinha. Clear esta aqui. Está aqui nada dentro da casa. Vou entrar na casa. Está clear. Está clear. Está clear. Essa está clear. Já limpei esta. Já limpei esta. Under fire! Under fire! Tinha aqui dois gajos na janela. Aonde? Porra aqui no meio das gajos. Ah carago. Pois para aqui não vi. Que pariu. Foda-se três gajos aqui. Ya. Opa. Afinal havia outra. Não vi esta sala. Estou mesmo uma topeira, meu. Não vi. Não vi. Não vi. Já entrei aqui sim. Bento, tu tinhas uma sachala, certo? Tenho uma sachala, tenho. Mete aqui nestas caixas. Pessoal, se quiserem granadas, têm aqui com fartura. Tá. Fugirem daí. Fugirem daí. Fugirem daí. Temos um médico, pessoal. Explote com isso. Quando assim que possível. Como é que é? Está tudo clear. Posso arrebentar? Fugirem daí. Não temos médico. Espera aí, sheriff. Take cover, take cover. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. O que é que faz? Eu quero filmar isso. Quero ver. É aí à tua frente. Acho que és tu... É o pé da carrinha. O pé da carrinha. O pé da carrinha branca. Com aquela merda esquisita. Ah, já vi. Lá o tremolozinho, já. Posso? Tempinhas, anda mais para trás. Anda para aqui para onde eu sou. Posso? Carrega. Está a colher? Um bar. Feito. Um espetáculo. Um bar. Espera aí que ainda falta uma. Sempre para arrebentar. Ia fazer de tapete também. Arranja lá mais este carro. É que vamos embora. É, eu não faço mais nada. Vai explodir. Vai explodir. Aperta contigo. Igual. Como estás aqui dentro desta casa? Vai estar aqui atrás deste carro. Vai. Aperta contigo. Três. Dois. Um. Mandaste a casa abaixo, maluco. Vai, vou reparar esta merda. Fala, o que é que falta aqui? Qual é a missão daqui? Weapons caixa é deste lado, pessoal. São estas caixas aqui. Quais caixas? Aqui dentro da casa, meu. Mas ali também estava uma. Aqui ainda é preciso para virem buscar as granadas. Vejam aqui o que é que tem, depois de servirem destruir um. Agora já não tenho mais tachos. Ah, está bom então. Fiche. Pois aqui não é nada. Afastem-se todos daqui, pessoal. Que eu vou lançar granadas ali para dentro. É que ali dentro da outra casa também estava uma cena destas. E aqui fora também. Está tudo longe. Está tudo longe. Ta, podes comentar. Umba! Ai! Não vai lá. Não, não. Continua aqui se isso vai despedir. Olha. Passou pela janela. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Mas se isto também é secundário, caga nisto. Ah, já sei. Já sei o que é que a gente vai fazer. Espera aí. Agora saiam lá da casa, pessoal. Saiam todos aí da casa. Fique. Um instandar. O que é que este é apanhado? O que é que este é apanhado? Não, 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 não. Já te disse. A próxima fuma menos isto. E vamos todos lá de trás. Mesmo aí achou a CR. Bora. Eu levantei-me ao mesmo tempo tu. Olhem para trás. Vai ser bonito. Já estou lendo. Está conseguindo. Está com o alto. Dá para ver para trás. Estão carago. Saiam, 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 saiam. Eu já fui outra vez. Já estou a descansar mais um bocadinho. Fosca-se. Deve ter mela, caralho. É mesmo. Fosca-se. Este cabrão aqui é o youtuber. Vamos mandar o cabrão abaixo. Fosca-se. Isto da merda, meu. Eu caí da merda. Como é que o gajo se passa por cima das vias das vocações? Mas o que é que aconteceu, meu? O que é que o gajo foi este? Estavam ali dos gajos, estavam ali dos gajos, calma. Sim,?.. Olha, vamos! Olha, olha mais diferente. Certo. Foi muito bem. Ainda cá, que falta-me um braço. Dá-me cá para um braço. Eu matei um gajo! Aleluia! Curativo, curativo, curativo. Ah, as me partam. Olha uma cobra, despachas, está aqui uma cobra! Está aqui uma cobra! Olha aí a cobra, olha aí a cobra! Passaste-te uma cobra mesmo. Isto é que temos aqui um... Isto com... Contact! Solta! Que anda cegada! Isto com um líder destes, meus amigos. Esqueçam lá, não é preciso ter-o por fora. Olhem para trás! Está tudo só. Vá, vá, vá. Que anda fique! Se eu pudesse dar um pontapé no cu dava, deixa-lá ver. Não, não é assim. Não, não é assim. Na carga leva um bicicleta. Tem aqui uma carrinha para arranjar. Fonex, daqui a bocado parece-lá o quê, men. Anda lá! Quantas... quantas coisas... Este cara vai mandar! Não faço mais nada. Desem-bora! 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 Vês morrres por tu! Dá a pescá-lo e tal! E aqui as outras também! Vão ser para responder! Bora, vamo lá! Vocês hoje... Vão ficar com o cu quadrado à conta deste episódio. É... Depois eu arranjo o carro, não me esqueças. Acho que há para isso. Já, já percebi. Para fazer tapete e arranjar carros. Desem-bora! Desem-bora! Olá, Weasel. Vamos ver. Mas é bem para a frente. Se não este cara é delicioso. Podes querer, men. Eu já estou. Ah, não. Por acaso agora não posso. Frente direita, mas frente esquerda. Não posso, não posso. Estou cá atrás. Ah, então... Estou bem. Desem-bora! Estamos a parar. Estão a parar aqui e sair daqui. Já estamos muito perto. Vamos embora. Estão a infestas? Estão a infestas? Estão a infestas? É nosso? É nosso o fireworks? Estão a infestas? É. Atenção, que na estrada para a direita estão lá gachos. 4 gachos. Oi? Mas é qual... Ah ok, já... Foda-se! Foda-se! Já foi esta outra vez. Oh, que que era? 200 metros de frente. Enemies spotted. 200 metros de frente. Arrages-me aparta o meu. Consegue dar a localização dos gachos? Fonix. Estrada que vai para os moinhos. Estrada que vai para os moinhos. Fonix, eu tenho sempre aqui uma visão espetacular das ervas, man. E do céu. Que pariu. Mas que estrada que vai para os moinhos? Sim, aquela nova. Como quem vai e corta. Pessoal, está numa estrada que faz um cruzamento com outra estrada e depois para a direita. Estão lá os gachos. Mas mais para baixo ou mais para cima? Oh my god. É que vai para os moinhos, caralho. Está bem, caralho. Sabe por conta dos gachos que eu estou a dar a revive ao... Ao isle. Faz outra coisa, meu. Porra. Eu não o vejo. Este gachos está ali atrás dos punhares, acho eu. Ou lá para cima para as casas. Não, está na estrada aqui atrás dos punhares. Pois é o que me parece também. Não tenho tiro. Eu ouço tiro. Que macacada do caralho. Esconda-se, esconda-se, esconda-se. Eu estou bem. Onde é que estava o gachfic? Onde os outros estavam ele está à direita dos outros. Está atrás do punheirinho. Se alguém tiver smoke, meta no meio da estrada e vá-me fazer o... Olha, ele está a andar, ele está a andar. Já deve ter isso. Eu acho. Podem me vir curar. Podem me vir curar. Está a colher agora. Precisa de apoio imediatamente nas coordenadas. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pé. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Rounds completas. Out. Quantas mudaste? Nove. Out. Out. Porra. Se é para ser, é para ser, mano. Se for um ouro por cada um... Eu não posso. Onde é que é o espetáculo? Uma. É na cidade. Onde é que é o espetáculo? É na fula. Cunga, já estão casas aí com caraças. Cuidado, cuidado. Calma, 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 calma. Manda ali um gacho. Olho aberto. Raja. Tem só que estou a passar aí por vocês. Na vossa direita. Ora bem, agora para não correr riscos, eu vou ficar cá em cima e tu vais lá desarmar aquilo. É onde é que eu tenho que ir? Elas vão aparecer. Estão ali, olha. Estão ali, olha. Exatamente. A estrada tem lixo no meio da estrada e são as minas. Mas vai-te acender um extremo. Ok, ok. Tens que aproximar devagarinho e depois fazer o desarm. Aproximas com a andar devagar. Exatamente. Dás aquele toquezinho para trás. Pelos meus cálculos isto é capaz de ir dar merda. Mas pronto. Eu vejo uma mina. Há uma mina aqui. Ok, três. E agora? Isso, avança devagar. Exatamente. Depois vê o que é que te aparece no menu. Ah, já estou a ver as gajas. Estou muito perto. Não, faz crollo ao rato e vê o que é que vai aparecer aqui. Ah, quase já apareceu. Ok, deactivate. Pronto. Deactivate exatamente. Ok, uma já está. Estamos bem a desativadores de minas, malta. Sabes que tenho isto a dizer. Parece um cão, o gajo. Ah, mas esta mina é diferente. Está feito. Pronto. 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 Começar-me da frente. Vocês continuem a descer a estrada. Ok.